Dores nas articulações podem ser sintomas de chikungunya, artrite e artrose. Você conhece a terapia biológica como forma de tratamento? Será que ela funciona em todos os casos? As doenças provocadas pelos mosquitos se espalham pelo país. O vírus da zika faz estragos e a febre chikungunya também, que aliás tem se mostrado uma doença mais grave do que parecia ser. Há dois tipos de vírus que causam chikungunya, por isso as pessoas podem pegar as doenças duas vezes. Dores nas articulações podem ser sintomas de uma série de doenças. Só as reumáticas são mais de 200 tipos. Elas são causadas por desgaste das articulações, por problemas no sistema imunológico ou por processo inflamatório. As mais frequentes são artrose ou osteoartrite, frequente nas mulheres, gota frequente nos homens, e artrite hematóide, que pode levar a deformidade e dificuldades para caminhar e realizar tarefas com as mãos. A artrite é uma doença que compreende a inflamação de uma ou mais articulações. Isso se refere a todas. A inflamação da articulação é a reação do corpo e a diferença nos processos de doença, entre os quais estão a lesão mecânica de uma articulação, incluindo fratura, presença de infecções geralmente causadas por bactéria ou vírus, um ataque do próprio corpo às articulações, que chamam de doença autoimune, ou desgastes acumulado das articulações. Normalmente, a inflamação desaparece depois da lesão ter sido curada, de a doença ter sido tratada, ou depois que a infecção pode ter sido eliminada pelo sistema imunológico em algumas ocasiões com a ajuda de antibióticos. Em algumas lesões e doenças, a inflamação não desaparece, ou a destruição produz a desformidade prolongada, o que se considera artrite hematóide. Como eu já havia dito, há mais 100 tipos de artrite com muitas causas diferentes possíveis, e mais de 300 tipos de doenças reumáticas. Nos Estados Unidos, a orteroartrite é a variedade mais comum da doença, que resulta geralmente dos anos de desgastes acumulados das articulações. Ela tende a ser apresentada, na maioria das vezes, pelos idosos, nas articulações dos quadris, joelhos e dedos. A gota aparece em pessoas com mais de 40 anos e é causada pela formação de cristais da urela nas articulações, o que gera inflamação. A gonorreia é uma infecção bacteriana que causa o que se denomina de artrite infecciosa. Os tratamentos autoimunológicos, como a da artrite hematóide, o lúpus e a escleroderma, também pode causar artrite. Nessas doenças, algo funciona mal no sistema imunológico e acaba atacando as partes sadias do corpo, como as articulações. E aí, qual é o seu problema em relação à sua articulação? Desgaste, imunidade ou inflamação? Deixe aqui nos comentários quais são as causas das suas dores nas articulações. Se é artrite, artrose, vamos comentar, vamos curtir o canal e se inscrever. E até o próximo artrite hematóide muito além das juntas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho